Olá, galera e bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje a gente vai trazer uma sugestão de treino recreativo, pré-aquecimento, atividade que é o bobinho, bobinho no futebol. Bom, então, nessa atividade os atletas se dispõem em círculo e um dos atletas vai tentar capturar a bola, né? Acolhar a bola. Pode usar um atleta no centro ou dois atletas para dificultar um pouquinho mais o exercício. Mas esse exercício é muito bacana e serve como aquecimento do futebol. O objetivo dessa atividade é melhorar o passe e a atenção. Melhora o passe e a atenção no jogo. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por deixar o seu like e também se inscrever no canal. Um, dois, três, quatro, nove, 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 nove.